Precisa-se de gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, que bebem Coca-Cola e fome em Rafa Precisamos de santos, jovens santos Levem a Deus no coração, que semeiem a paz, que amem o irmão Santos vivem num mundo sem batina e sem véu Brilhando seus caminhos em direção ao céu Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor Que transmitem a palavra até via computador Namoro de jovem santo, tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, que bebem Coca-Cola e fome em Rafa Precisamos de santos, jovens santos Que levem Deus no coração, que semeiem a paz, que amem o irmão Precisa-se de santos no século XXI Comprometidos com o mundo e com o bem de cada um Que amem a Eucaristia e não se envergonham de contar Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Foi do exemplo a Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo, jovem santo Santo de calça jeans, que bebe Coca-Cola e fome em Rafa Eu quero ser santo, jovem santo Que levem a Deus no coração, que semeia a paz, que amam o irmão Eu quero ser santo, jovem santo